e hoje eu vou fazer uma brincadeira e hoje a gente vai fazer uma brincadeira e essa brincadeira é tipo assim esse Kinder Ovo vai ter alguma coisa ou um brinquedinho dentro a gente tem que adivinhar o que que é nesse também esse negócio aqui tá vazio mas tá vazio não tá com uns brinquedos aqui dentro que eu não sei o que que é eu nem vi só nenhum dia eu vi mas hoje agora eu vou ver o que eles querem que eu achei nos meus brinquedos aqui de hoje e agora vamos ver o que você escolhe eu vou escolher esse esse é o meu novo corpino e a gente achou o cintapoli o cintapoli olha aí a gente o cintapoli que fofinho né aqui ó aqui ó o cintapoli tá vendo o cintapoli vamos deixar ali no cantinho e agora vamos ver o que tem mais o cintapoli eu não vou ter de novo oi que a gente achou um papelinho de ovelhinho de ovelhinho de ovelhinho é tipo aquele um papilhinho sobre o papelinho na batulha um papelinho maluco e aí que meio de muito a gente não comprou fofinho e aí dá eu vou mostrar pra vocês bild Fi e aí um notebook de uma também está sem asas, está sem asas, vou pôr essa sem asas, e agora o último que vai ser uma coisa redonda, sei lá, e é um anel, um anel gente, agora vamos ver o outro, tudo bem, hoje a gente vai fazer de novo o que é novo, gigante, pequeno, que é novo, então qual eu vou começar primeiro, esse é esse, porque eu já comecei coisas que eu guardei muito, que eu saí muito tempo, eu guardei meus brinquedos, aí eu achei um monte de coisas legais e eu disse, o que é isso, aí eu olhei, mas não vejo o que é ainda, porque estava fechado, agora hoje, gente, nessa semana, a gente vai ver hoje eu estava aqui, eu vou botar a roupa nela careca, mamãe, eu estou fazendo o vídeo o que é minha mãe? eu estou fazendo o vídeo no meu quarto, né, vovô e hoje mamãe, eu tenho que pegar no caminho e aí